Fala galera, então hoje eu vou começar mais um jogo aqui no canal com mods e vamos lá Eu ativei um mod que bota todos os personagens no level de dificuldade 3 estrelas Então vou escolher o meu personagem aqui, vai ser, eu gosto desse visual clássico dele Lembro Dom Pedra, laranja, essa é a cor, e aí eu gosto bastante do símbolo da navegação Cadê? 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 Essa aqui também é bonita, a espada Aí vamos lá, quem não me conhece eu sou o Alivictor O canal é o Alivictor Gameplay Então vamos lá, aí, vamos... Eu já salvei aqui, que é esse modo aqui Eu vou mostrar pra vocês Então, eu vou estar no meio né, porque o que acontece? Eu vou estar jogando no mod Old Blue V2, que é um mod que traz o mapa principal de Chrome Falls pro start do jogo, pro mapa inicial Eu vou jogar com Fertilidade Plant e Mineral Depósito Plant, ou seja, bastante A ilha vai ser, tá no Hard, aí eles vão ser basicamente grandes, o mundo vai começar no Hard, ou seja, tem um mundo bem grande E eu vou com esses três personagens, esses três personagens eu gosto deles, porque o Arthur Gasparovio Ele tem uma... Ele tem uma... Ele tem uma... Ele tem uma... Uma questão da gente olhar... O Cole, ele é um rival desses dois Ele é bem industrializado E o Hugo Mercier, ele tem uma personalidade pra gente fazer as quests do DLC, o anarquista, né? Então, acaba que esses são bons rivais Só que quando eles eram 2 estrelas, eles já não representavam tanto risco assim Mas agora no nível 3 estrelas, teoricamente eles vão estar comparável a Margaret Lady Hunt Que é a mais difícil de todos Então esse mod faz essa mudança Ativar os Traders, os Piratas vai estar no Hard E na Feature, o Income vai estar no Lau Né? Eu vou estar... Construction Refunds eu deixei no Full Se ele é para o... Poderia botar... Fim, mas a diferença é muito pouco, acho que não vale a pena Building Relocation eu deixei on Poderia desabilitar e aumentar mais Mas eu quero ter a possibilidade de a gente poder construir uma cidade bonita E mexer em algumas coisas Trading Post está no Common Também não faz muita diferença Os incidentes da cidade estão difíceis Então isso faz diferença no jogo Quash Frequency poderia estar no... Está no Normal E Influência está no Medium Poderia estar no Low Ou no High No High é bom Você consegue construir mais navios Vou até deixar no High Para a gente poder ter bastante museu e tudo mais O Sky Creper está no High Que é aqui Quanto que custa Para a gente manter É... Esse... Esse... Os edifícios Então... Starting Condition Está o Flagship Off O Mapa está On Off Então a gente vai começar só com o Barquinho Então vamos lá E aí... Os mods estão ativados Aqui Então basicamente eu tenho alguns mods aqui Para cortar ali o... O... O Quest da Embesa E para a gente poder Comprar os itens no... É... Na... Nos Traders E também Ter o Commute Peer Tanto no Novo Mundo E nos outros pontos E... É... É... Ter ali... É... Uma parte de melhoria de item De... Da IA E... E... Como os itens funcionam dentro da ilha A ideia é... Poder... Extrair o máximo que tem dos itens É... É... E poder mostrar para vocês esses itens Como eles funcionam aqui no jogo Como eles podem fazer a diferença E claro... Também dar escala né... Para o mundo Assim... É... A gente vai estar em uma ilha bem grande Flagship at your service Navegando aqui Vamos... Quanto meu barco Vai estar vindo Pirata está no meio Essa é a outra ilha Normal Aí a gente vai conquistar A ilha de Kronvols Que está aqui No sul Então ela já... Nesse mapa ela já nasce no sul Eu estou competindo Porque eu sei que sempre vem um NPC Para tentar pegar essa ilha Ele já vem correndo aqui Aí aqui está os Traders Né... A Dona Carrina O Eliezer Blake E... Aliás... O Archibald Blake né... E o... Lado... Então ele está vindo aqui correndo Eu já vou botar aqui Em velocidade normal Para a gente começar a segunda história A gente vai tentar esse... On our way Não... O barco está bem próximo E... 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 Flagship awaiting instructions Vou fazer a nossa primeira missão E eu vou mandar... A... 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 Not so long ago I'm glad you find it exciting Flagship ready for orders Andar meu barco lá E aí vamos começar... A construir Eu vou fazer um layout bem simples Tá... Um... Aqui... Que eu deixo Que é o layout 10x10 Que ele dá um visual bem bacana na cidade Tá... Olha como é que funciona assim Normalmente o layout 10x10 Para quem não conhece É... Ele funciona assim Você faz... Três casas Tá... E deixa um espaço Aqui... Tá vendo? Eu deixo esse layout 10x10 E aí você deixa as casinhas aqui Na verdade foi muito aqui Falou um... E aí... E aí... Ó... Esse é o layout... 10x10 São... 10 casas de futebol nova Mais uma ruazinha Aí eu já vou fazer um estampo aqui Pra quem não sabe... A competitor raised a settlement Vamos fazer um estampo Você pega aqui... Clica em estampo Aqui ó... Nesse botãozinho E... E aí bota... 10x10 E aí eu vou... Pronto... Eu já tenho meu layout aqui pronto 10x10 E aí na verdade eu vou... Na verdade foi muito... Agora que eu tô vendo aí... Tá tudo errado esse layout... Ele acaba aqui... Esse é o layout... Correto... E... Esse é mais um layout... Então... Você pode passar ruas aqui por dentro... Pode fazer assim... Com uma variação... De casas... E aí... Eu vou... Deletar esse layout... Que tá feito aqui... E vou... Remarcar ele... Com um estampo... Então... 10x10... Beleza... Então... Já tem uma faixinha... E aí... Eu venho aqui... E... Giro ele... Posso girar ele... Então... Já faço... Um layout... Um pouquinho diferente... Ele fica... Bonito... E... Aí... Eu posso fazer... Outra variação agora... Que é... Eu posso... A gente pode começar... Com uma casa... A competitor... Raised a... Settlement... E aí... Faço... A rua... E eu já tenho... Uma outra... Variação desse layout. E aí... Eu copio... E... basicamente vou girando o layout e a gente tem um layout inovador já tem aqui um layout e agora eu vou colocar meu marketplace, ele entra muito bem no layout e aí eu copio ele aqui e pronto e aí aqui eu tenho também esse layout aqui eu já posso deixar o espaço para o pub e aí você vai encaixando, vai nascendo a nossa vila e aí aqui eu vou puxar uma rua para cá e aonde vai ser o nosso centro normalmente você pode começar para economizar as 10 madeiras e poder ter mais casa você pode fazer o seguinte você pode colocar por exemplo poderia colocar aqui ou para cá a construção mas eu gosto de vir aqui para esse lado e fazer aqui 99 11 deu muito certo aqui esse quadrante aqui na verdade eu já tenho até um estamp bem feito porque é só de madeira que é essa madeira que é esse madeira aqui aqui é o layout perfeito para a gente poder construir madeira então você bota aqui ele vai sair certinho entendeu o nosso quadrante então eu bota ele aqui e pronto vamos construir mais um aqui vamos ver onde está o nosso bar pode chegar pegando e depois a gente vai comprar madeira vamos voltar para devolver para ela para a gente pegar esse dinheiro e depois a gente vai comprar madeira a gente entra comprando madeira comprando madeira a gente vai começar a entrar agora ainda não tem demanda para peixe no ano é assim você tem que atender a demanda as necessidades básicas de cada classe social são basicamente quatro classes sociais fazendeiros, trabalhadores artesãos engenheiros, desculpa, os investidores são cinco e cada mundo tem também as suas outras classes então a gente tem três classes no novo mundo tem duas classes em Hebeza e tem duas classes no Ártico então os mundos então o pessoal começou já a construir aqui o carro está aqui em cima e eu estou aqui embaixo e vou colocar o nome da minha cidade Rio beleza, eu gosto também de nomear a cidade assim Rio 101 porque aí depois na rota aparece lá a gente digita 101 aparece certinho então vamos lá já tem trabalhadores já pode começar a aumentar a produção eu já tenho aqui na verdade já zerei e aqui e aqui você não pode manter ele assim rápido e limpo eu estou impressionado agora eu vou mandar ele agora estabelecer uma rota que eu preciso de madeira o seu arcbolt para cá a gente clica aqui comprar tudo descarregar acabou ele vai na flagship vai entrar na missão de comprar do representante da rainha o seu arcbolt flake beleza então vamos e aí basicamente aqui voltando na nossa cidade né agora a cidade vai está desenvolvendo bem eu vou começar a seguir esse layout aqui do 4 do 10x10 aí a gente pode fazer aqui a gente vai fazendo layout eu vou botar um stamp aqui só arroa é cadê aqui o stamp o stamp o stamp é chatinho deixa eu ver deixa eu deixar aqui vamos ver se ele salva aqui dentro dessa pasta salvou dentro da pasta já tem a rua aqui já tem a rua aqui beleza e aí a gente continua aqui trazendo o fazendeiro já passei dos 50 eu vou separar a produção de peixe que já está disponível pronto aqui a produção a gente clica no ícone dois para um está sobrando aqui e bem e aí agora a gente pode fazer o nosso layout que é eu fiz nesse modelinho aqui e girei ele ele fez esse efeito esse feijão já é um efeito mais confuso e o outro efeito que pode ser é bota eu botei três casinhas juntas né então pode ser três casinhas juntas assim do outro lado eu inverto as casinhas e boto assim e aí boto só uma rua vamos até aqui aí esse é um layout pode ter aqui e aí eu vou um giro ele dou um giro de cada grão e pronto tem já um layout diferente eu vou pegar aqui o meu stamp vou lá e vou gravar este layout pego o último aqui e tá gravei o layout então já está mais uma opção mais uma variação aqui de residência e aí vem aqui a rua está atendendo plenamente e agora a gente já tem já pode começar a produzir roupa e aí a gente começa a produzir roupa aqui basicamente eu já tenho até um layout pronto de produção de roupa que eu vou fazer para vocês aqui um conjunto básico de roupas com esse com esse aqui se fosse a gente tem uma produção muito grande essa aqui também bem bacana eu vou fazer um giro e aí está bem decorado aqui esse aqui está legal está interessante vou vou tem um outro aqui também tem esse aqui também enorme tem esse outro aqui básico eu gostei desse aqui porque esse aqui está bonito vou simular aqui esse pequeno quadrante de produção de roupa aqui aqui por exemplo eu consigo encaixar que o layout do 4x4 Para encaixar os itens, vamos mudar aqui o nosso mercado, eu gosto muito desse aqui E aí a gente entra aqui já com o Pub, e fechou, e aí já tem o Pubzinho aqui, e aí permite eu só quiser aqui, para uma decoraçãozinha, já posso incluir aqui o poço, algumas árvores aqui, e aí eu tenho outro cantinho, e aí eu tenho outro cantinho, e aí eu tenho outro E aí, qual é o bacana, que você vai deixando esses espaços abertos aqui, você consegue, a gente consegue simplesmente colocar as árvores no meio depois, vamos ver como é que está a produção, o peixe está atendendo, a roupa está atendendo, então agora vamos começar ействando, beleza, achei bom,가지고 certo ver o nosso barco voltou, Flip, e aí a gente como você imaginou? Bem, isso certamente se torna o estômago. Tem essa básica aqui com arralo no meio, também bem interessante. Deixa eu colocar uma ruazinha aqui. Tem uma boa produção. Tem essa aqui que é enorme. Uma grande população. Leva um também quadrante bonito aqui. Vou manter. Eu acho que não tem nem espaço aqui. Tem um espaço aqui. Tem um espaço aqui. A gente pode manter essa posição aqui. Puxa mais. Perto de onde moravam os produtores. Puxa mais. Puxa mais. Um cercado. E aqui também. Puxa mais. E aí eu tenho aqui. Uma boa. Um quadrante. E a cidade vai desenvolvendo. E vai crescendo. Medicos. Puxa menos. A roupa. O que? A roupa está quase lá. Ele está atendendo bem. Está sobrando. Aqui ele está perdendo eficiência por ponto de estar longe do warehouse. Qualquer campo, como se torna a árvore. E voltando para o nosso cenário de construção, outro layout que a gente pode fazer é, vamos imaginar aqui, eu fiz esse padrão, 3 aqui, 4 aqui, poderia ser um padrão parecido, que na verdade é 3, seria isso. Tudo bem junto, bem acumulado, uma rua sem saída no meio dela, poderia pegar aqui e fazer um estamp parecido, que eu não sei se é esse, não, esse aqui é separado, esse aqui está os 3 conjuntos juntos, com as 3 casas, e aí vou pegar o estamp, faz clicar aqui no cantinho aqui em cima, às vezes o botão vai, ó, eu fiz uma outra variação, vou girar ela, e aí como é que ele encaixa aqui bem, ó, eu só vou perder duas casas, mas ele já vai atender bem essa variação, eu vou ir aqui, ó, ele atende bem a variação, então eu volto aqui, acabou, e aí eu consegui botar um presente de casas, e uma outra forma de de repente tem, eu acho que é uma outra variação, deixa eu ver, se ele fosse fazer assim, né? A competitor raised a settlement. E isso 2 com 2, 2 com 2 a gente não tem. E aí passa a rua pra cá, pra cá, pra cá, e aí você já tem um conjunto de casas, na verdade nem precisa até a rua, só pode deixar o espaço vazio, deixa o espaço vazio, e aí pega o stamp lá, vou salvar isso aqui, salvar essa variação aqui, e virei 4 formatos diferentes, perfeitamente, ó lá, vou fazer as lanchadas, e aí você já pode começar com os primeiros workers, e aí quando vem o seu Ark Bowl já vai começar a vender daqui a pouco, aí os primeiros trabalhadores entram, e já tá com uma população de 700, ou seja, basicamente são 100 casas de fazendeiros, acho que já tá um bom número, e 4, então eu vou, esse aqui é o padrão da cidade já básico, né? Então não tem muito mais agora, agora a gente subir a produção de, já começa a ficar positivo, e vamos subindo, e aí os workers, qual a diferença é? Então eles passam a consumir mais do que os fazendeiros, só que os fazendeiros, por exemplo, quando pagam 3, o worker paga 6, então é o dobro, ele consome o dobro, porque também tem mais dobro, porque também tem mais gente morando, né? Então acaba que ele vai consumir o dobro, e aí a gente começa a ter que expandir, e aí já está aqui, o peixe já tá ok, ó, acredito, tá aí no limite, aí precisa, né? Aqui, mais uma. A gente começa a subir O sol vai começar a ter Eu poderia expandir aqui a posição de madeira Posso Então vamos lá Eu vou botar Duas aqui Para uma distância boa Atenção para o admiral E eu vou mudar essa rota Não quero mais madeira Deixa eu descarregar Mas eu quero outros produtos Então vamos esperar Para descarregar E vou tentar fazer algumas missões aqui rápido Então vamos ver aqui Agora é o seu momento A gente começa a pensar em produção de tijolo Eles estão rapidamente Andar para cá No armazém E aí A gente sempre começa a construção Tem madeira Tem leito Então já fez a primeira Deve ter duas A segunda está onde? Aqui em cima Tem longe não Os caras Dessa época Agora eu não tenho Mas Esperar aqui Uma madeira Vamos tomar Toda a cuidada Vai ter um tempinho de viagem aqui Mas eu vou atender bem Nós precisamos de algo primeiro Bom que Dá uma quebrada Vamos ver como é que está a produção Shmaps A gente começa Com a Ainda boa Quando tem muita fábrica junto A gente vai olhar Aumenta o risco de incêndio A gente está com um pouco de dinheiro Não precisaria fazer tanta Mas E aqui A gente começa a chegar A população de mil Então a gente tem 100 casas de fazendeiro Que é o número que eu quero manter Então Manter esse número aí 100 Para manter um balanço Ali de 100 E a gente começa a evoluir A casa dos Trabalhadores Bem galera Chegamos para o fim do episódio Espero que vocês estejam gostando Estamos na estátua de portão Estão Fiquem ligadas Vamos que vamos Tchau 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 Tchau